Salve, salve rapaziada, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Rapaziada, vou trazer os vídeos de Android nesse estilo agora, tá ligado? É, família, os vídeos em que eu postava de GTA Android, o YouTube não monetizava, mano Dava cifrão amarelo em todos os vídeos, então por isso eu optei em trazer vídeos nesse estilo, tá ligado? Ah, mas Fabio, o GTA Android vai acabar? Não, não, rapaziada, vai continuar só que nesse estilo e com todos os títulos diferentes, tá ligado? Pro YouTube não pegar no nosso pé, porque ultimamente, rapaziada, o YouTube tá pegando muito no nosso pé aqui Tá dando cifrão amarelo em tudo, tá ligado? Não tá recomendando o canal Por isso eu quero trazer vídeos assim nesse estilo Comente aí embaixo, tá ligado? Se você curte esse estilo de vídeo assim Vai me ajudar bastante, cara, se você comentar aí embaixo o que você acha, tá ligado? Esses vídeos assim Mano, eu acho muito da hora e tipo, eu vou comentar também, rapaziada, sobre alguns jogos que lançaram, tá ligado? É, algumas notícias Mano, vai ser muito da hora Então, eu conto muito com o apoio de vocês sobre essa grande mudança aí que eu decidi, tá ligado? E vai ser nesse estilo agora, vai ser muito top Eu creio aí que o YouTube não vai pegar no nosso pé, tá ligado? E como eu falei, o GTA Android não vai acabar, rapaziada A gente só vai mudar os títulos, beleza? É, a forma que eu gravava, fechou? Então, é isso, tá ligado? Eu espero que todos vocês comentem aí embaixo, tá ligado? Me ajudem Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rápido, tá ligado? Pode comentar aí embaixo, deixa eu comentar mesmo de coração, mano Se você tá assistindo aqui até nessa parte, comente aí embaixo Você vai me ajudar bastante, vai deixar eu bastante feliz Eu peço a vocês, rapaziada, que comentem muito mesmo, me apoiem, tá ligado? De verdade Sobre estilo de vídeo, se vocês gostarem, comentem Então, basicamente, é isso aí, tá ligado, rapaziada? Os vídeos vão ser assim, bem editadinho, tá ligado? E é isso, mano Espero que todos vocês aí tenham curtido Então, é isso, tá ligado? Eu tô indo nessa Tô travando um pouquinho, né, mano? Que é a primeira vez que eu tô gravando esse estilo de vídeo Então, é isso Eu tô indo nessa Um forte abraço e comente aí embaixo É nóis Conto com o apoio de você